Existem alguns jogadores que parecem que atuaram em todos os clubes do Brasil. E o Diego Souza é um deles. Vou contar sua trajetória hoje e todos os seus clubes. Subiu para o profissional do Fluminense em 2003, onde ficou até 2005. Se transferiu em 2005 para o Benfica, mas no mesmo ano foi emprestado ao Flamengo, onde ficou até 2006. Em 2007, o Benfica o emprestou para o Grêmio. De 2008 a 2010, ficou no Palmeiras. De 2010 a 2011, no Atlético Mineiro. De 2011 a 2012, no Vasco da Gama, onde perdeu aquele gol contra o Corinthians. Em 2012, no Al-Hat-Had e em 2013, no Cruzeiro. Em 2013, foi ao Metaliste que o emprestou ao Esporte em 2014. Em 2016, jogou no Fluminense. No mesmo ano, retornou ao Esporte, onde ficou até 2017. Em 2018, foi para o São Paulo que o emprestou para o Botafogo e agora ele está no Grêmio. Me segue aí.